Música Na última quinta-feira o governo lançou a proposta para o novo salário mínimo que passará a valer no ano de 2019 O salário que vale hoje R$ 954,00 teria um aumento de 5% e pela primeira vez ultrapassaria a casa dos R$ 1.000,00 valendo um total de R$ 1.002,00 A BAN de Piauí foi às ruas e quis saber o que a população está achando desse aumento Será que vai sair aquela viagem para o exterior? Eu acho que não representa nada porque o salário mínimo, esse valor que ele está dando agora já era para estar muito antes Eu acho que não faz nenhuma diferença porque diferença é muito pouca, né? Para 2019 só acho que vai demorar, mas quando vier com certeza vai ser bem vindo R$ 52,00, gente, de R$ 52,00 não dá nem para ir para o shopping para comprar uma calça, isso é horrível Eu acho muito pouco que um pobre passar com salário mínimo e eles lá que estão no poder, eles querem mais Todos os meses aumenta o deles e o nosso aumenta de ano em ano e é um salarinho de miséria, né? Aumentou pouco, eu acho que deveria ter aumentado pelo menos 20% E eu acredito que esse aumento que teve aí não vai dar para você fazer nada, né? Acho que ele não vai adiantar muita coisa não, né? Na nossa despesa do dia a dia, nem para viagem, nem para nada, minha filha Eu sinto muito, mas para mim é uma vergonha, nesse grandioso aumento que ele quer para a classe trabalhista Que hoje você trabalha com dificuldade, tem ônibus caro, tem aluguel, tem tudo E aumentar R$ 50,00, acho que R$ 50,00 nesse grandioso aumento que ele está propondo E aumentar R$ 50,00, acho que 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 R$ 50